E eu tava no meu assinante na palma das palmas da porta e eu tava sem sessions da porta aí eu voltei aí eu voltei e quinto e eu tava fazendo pressão da hora e tava fazendo barilho, e três mal pressão na hora aí eu vim todo o barilho se der em ventando eu a hora que tava na porta e eles acabam em cima da palha lavar a palha